Pessoal, não deixe de ver o Sérgio Serra, um dos melhores guitarristas do Brasil Tocando um baile a rigor, um repertório do Traje E, claro, com a oportunidade de ver esse sensacional guitarrista tocando Dia 4 de outubro no Estúdio RJ Falou? Se estivesse aí eu ia ver também Um abraço